Pega a firme, enrola na mão, a outra, teste de força, né? Você puxa, eu te puxo pra trás e me puxa, tá? Isso, isso não é? Isso, cara, é maior do que eu. Como é que eu faço? Núriu, isso não tem tamanho, cara. Pega a firme, vai. Vai, pega. Explosion. Isso. Isso. Qual a técnica que eu tenho que fazer pra derrubar e não ser derrubado? Ó, você pega aqui, ó. Aí você puxa ele e tenta derrubar ele direita. Pessoal, fala, tenta derrubar. Aí você não derrubar, ó. Isso, ó. Vá. 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 Isso, ó. Vá. Vá. Agora eu preciso apelou-se no chão, agora. É isso aí. Vá, vamos lá. Vamos no chão. Sempre no chão. Sempre assim. Ó. ohl, vai. Não sabe que ele vem aqui. Ó, toma a pique aqui em secar. Vou tirar aqui com o direito Aqui, ó Tá no pescoço, certo? Ó, entendeu? Vou adicionar de novo Vou adicionar assim